Abençoai Santa Rita a nossa devoção A Deus Senhor e a voz bendita Nosso canto e gratidão Abençoai Santa Rita a nossa devoção A Deus Senhor e a voz bendita Nosso canto e gratidão Nos preparando para receber Jesus Se você puder se colocar de joelho Preciosas são as horas na presença de Jesus Comunhão deliciosa da minha alma com a luz Os cuidados deste mundo nunca podem me abalar Pois Ele é meu abrigo, nele posso confiar Canta Ele vive Ele vive Isso Ele vive Ele vive Ele vive Ele vive Presente Aqui Está Irmão, você está precisando de um descanso na tua alma No teu coração Descansa, homem e alma Em Jesus vem repousar Vitaliza, reanima Minhas forças Minhas forças para lutar Ele é o vencedor A vitória quer me dar Só me pede Crê somente Que em socorro Ele virá Ele vive Ele vive Ele vive Ele vive E presente Canta isso Ele vive Ele vive E presente E presente Está Ele vive Ele vive Ele vive Ele vive E presente E presente Está Ele vive Ele vive Ele vive E presente E aqui Está Ele vive Ele vive E presente Ele vive e presente aqui está Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Com todos os anjos e santos de Deus Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Aonde o Senhor é mais desprezado e menos adorado Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Vai se colocando na presença do Senhor Vai colocando o seu coração no ritmo de adoração Ao dobrar os seus joelhos vai dobrando também o seu coração diante do Senhor E vai pedindo a Deus a graça de bem viver Essa noite de trezena A sexta da nossa trezena Coloca a mão sobre o seu peito E convide o Senhor A entrar na tua história Vai proclamando O Cristo vive Vive em mim Ele vive Ele vive E presente aqui Está Mais uma vez Ele vive Ele vive Ele vive E presente E presente Está Nesse sexto dia da nossa trezena Nós recordamos a Viu Veis de Santa Rita E rezamos tendo como intenção especial dessa noite Aqueles que vivem essa experiência de Viu Veis Rita Não havia ainda enxugado as lágrimas Pela perda dos pais Quando lhe trouxeram a horrível notícia De que um grupo de homens malvados Não esquecendo antigas contendas e ofensas ocultas Havia assassinado traiçoeiramente O seu esposo Fernando A triste notícia Gelou o coração da santa E o submergiu em um mar de amarguras Ela Que semelhante E solicita A habilidosa abelha Vinha lavrando o rico favo do lar doméstico Colhendo excelentes flores de virtudes Auxiliando os pais Educando os filhos No santo temor de Deus E com o mel de seus exemplos e conselhos Adoçava o amargo caráter do esposo Justamente agora Que viria frutificar seu trabalho Produzindo frutos abençoados de paz Agora que esperava alívio Que esperava alívio as suas penas E dolorosas recordações Mãos traiçoeiras Acabavam de desfazer num instante A sua grande obra Trabalho de tantos anos E sonho de tantas esperanças Trazendo luto Trazendo luto A desolação para si E para aqueles seres queridos De seu coração Muda E fora de si Ficou a amante esposa Quando lhe trouxeram o cadáver De Fernando Esfaqueado e ensanguentado Cheia de espanto Pensava na sorte futura Do esposo Querido Que nem mesmo Podera alcançar O benefício Da absolvição Sacramental E os últimos auxílios Da igreja Que são valorosos Para a eternidade Mil vezes Abraçou o corpo Ainda quente Jorrando sangue Beijou Dominada pela angústia E de joelhos Contemplando o céu Com as mãos entrelaçadas Rogou ao Senhor De bondade Que tivesse misericórdia Daquele ente querido É geral a crença De que o Senhor Escutou suas súplicas Pela especial simpatia Com que olhava Para sua fidelíssima serva Sofreu Tolerando o duro golpe Triste e angustiada Procurava Rita Conformar-se Com a sua sorte Aos pés de Jesus Crucificado Curvada Pelo peso da dor Não tardou em levantar-se Fazendo-se superior A si mesma E a tudo Que havia sucedido Elevou Sua contemplação Ao céu Reconhecendo Que tantos bens Que dele procede Como os males Que o homem causa Todos Entram nos Designos Da providência Que respeitosamente Devemos aceitar Rita Virtuosa e santa Curvou-se humildemente E adorou Esses designos Do altíssimo Tirando deles O consolo Que necessitava Seu coração Angustiado Abraçou os filhos Chorou com eles Multiplicou Os sufragios E aos pés Do redentor Crucificado Aquela imagem Viva de dor Achou consolo Para si E para os filhos Alargando o coração A esperança Sobre a sorte Do esposo querido Que tão só E triste A deixava Nesse mundo Queridos irmãos Ouvindo mais uma parte Da história De nossa querida Padroeira Nós aprendemos A confiar no Senhor Mesmo quando os ventos Sopram contrários Mesmo quando tudo parece Conspirar contra É preciso Encontrar em Jesus Crucificado Encontrar em Cristo Que por nós sofreu E se entregou A motivação Para permanecer fiel De mãos estendidas Vai recordando agora A sua intenção E vai apresentando Novamente a Jesus Vivo e presente Em nosso meio Vai pedindo Nessa sexta noite De oração Nessa sexta noite De trezena Vai pedindo A graça De Deus Vai implorando De mãos estendidas Para o trono Da graça Imploremos Juntos Rezando com fé A intercessão De nossa querida Padroeira Excelsa Protetora Ó gloriosa Santa Rita De Cássia Remédio Para todas As aflições Volvei Sobre os meus Padecimentos O vosso olhar Pleno de misericórdia Em honra Do sacratíssimo Sangue De nosso Senhor Jesus Cristo Em memória Do espinho Que tivestes Na fronte E da chaga Que suportastes Pacientemente Rogo-vos Interceder Por mim Junto De vosso Divino Esposo Para que Me seja Dada A graça Que nesta Angústia Vos implore Milagrosa Santa Rita De Cássia Rogai Por mim Favorecei Minha súplica Vós Que resolveis Todas as Dificuldades Que sois A Santa Advogada Dos impossíveis Que por Vossas Suprimas Virtudes Tudo Conseguis Em nosso Benefício Volvei Um olhar Generoso A esta Aflita Criatura Que recorre A vossa Proteção Em meio A os males E angústias Desta vida De lágrimas Erguei Os sentimentos De vossa Piedade Ajudai-me Patrocinai Minha causa Dai-me Remédio Amparo Nas minhas Aflições Socorrei-me Defendei-me Em todos os Perigos Da alma E do corpo Amém Se a esperança Se a esperança Se apagou Se a alma Segue Aflita Pede logo A proteção De Santa Rita Se não há Mais solução Presta dor Que o peito Habita Pede logo A proteção De Santa Rita Tomando em suas mãos O tercinho Da coroa De Santa Rita Rezemos juntos Com toda a fé Refletindo Nas três disciplinas Diárias Que colocavam Nossa querida Padroeira Em comunhão Plena com o Senhor E não permitia Que se esquecesse Do caminho Da verdade Da justiça Rezemos Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Sede minha Protetora Rita Bem-aventurada Sede minha Protetora Rita Rita Bem-aventurada Sede minha Protetora Rita Bem-aventurada Se a esperança Se apagou Se a alma Segue aflita Se não há mais solução Prestador Que o peito Que o peito Rita bem-aventurada Se não há mais solução Prestador Que o peito Que o peito habita Sede minha Sede minha Sede minha Sede minha Protetora Sede minha Sede minha Sede minha Protetora Rita Ben-aventurada Sede minha Sede minha Bem-aventurada Se não há mais solução, peça a dor que o peito habita, pede logo a proteção de Santa Rita. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rezemos juntos a Ladainha da Padroeira. Tende misericórdia de nós, Espírito Santo que sois Deus, trindade santa que sois um só Deus, santa Maria mãe de Deus, rogai por nós, Santa Virgem das Virgens, rogai por nós, Santa Rita sol luminoso para guiar ao porto da salvação, rogai por nós, Santa Rita intercessora dos aflitos, rogai por nós, Santa Rita anjo de caridade, rogai por nós, Santa Rita serafim inflamado no amor divino, rogai por nós, Santa Rita modelo exemplar de mulher, rogai por nós, Santa Rita modelo exemplar das esposas, rogai por nós, Santa Rita modelo exemplar das mães, rogai por nós, Santa Rita modelo exemplar das religiosas, rogai por nós, Santa Rita coroada com os espinhos de Cristo crucificado, rogai por nós, Santa Rita valioso auxílio em todas as necessidades, rogai por nós, Santa Rita sol brilhante da igreja católica, rogai por nós, Santa Rita exemplo de obediência e humildade, rogai por nós, rogai por nós, pelo inexplicável gozo que tivestes no dia da vossa profissão religiosa, amparai esta súplica, pelas particulares consolações que gozou a vossa alma, amparai esta súplica, pelas graças que recebestes do Santíssimo Sacramento da Eucaristia, amparai esta súplica, pela cruz de um marido incompatível, amparai esta súplica, pelas dores crudelíssimas que sofresteis em vossa fronte, amparai esta súplica, por todas as vossas tribulações, amparai esta súplica, pela vossa vida paciente, penitente e solitária, amparai esta súplica, vós cujo coração foi um trono de majestade divina, amparai esta súplica, vós que sendo uma criatura terrena, pareceis um querubim celeste, amparai esta súplica, vós que recebestes o poder de triunfar dos impossíveis, amparai esta súplica, vós que sois a consoladora dos necessitados, amparai esta súplica, vós que fostes assinalada com o selo de Jesus Cristo, amparai esta súplica, vós que tudo podeis junto de Jesus e Maria, amparai esta súplica, cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos Senhor, cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos Senhor, cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, tem de misericórdia de nós, assinalaste Senhor, a tua serva Rita, com sinal de tua caridade e paixão, oremos Deus que vos dignastes, conferir a Santa Rita, tamanha graça, que havendo ela vos imitado no amor aos seus inimigos, trouxe no coração e na fronte, os sinais de vossa caridade e sofrimento, concedei, nós vou-los suplicamos, que por sua intercessão e seus méritos, amemos os nossos inimigos, e perenemente contemplemos as dores de vossa paixão, merecendo receber a recompensa eterna, prometida aos mansos e humildes, amém. Tentuemos com toda fé, tão sublime sacramento. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, Pois o antigo testamento, deu ao novo seu lugar, Vem a fé, por suplemento, os sentidos, completa, canta! Amém. Amém. Alegrinha do louvor, amém, amém. Do céu lhes destes o pão, aleluia, que contém todo o sabor, aleluia. Oh, oremos, Deus que neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial de vossa paixão, concedei-nos tal veneração pelos sagrados mistérios, do vosso corpo e do vosso sangue, que experimentemos sempre em nossa eficácia redentora. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos, amém. 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 Visita minha casa, ó meu Senhor Dá-lhe paz, império E razões pra te louvar Desfaz todas as tristezas Incertezas, desamor Glorifica o teu nome, ó meu Senhor Canta, povo de Deus O teu poder, teu povo sentirá Que bom Senhor, saber que estás presente aqui Reina, Senhor, neste lugar Podes reinar, podes reinar Senhor Jesus, ó sim O teu poder, teu povo sentirá Que bom Senhor, saber que estás presente aqui Reina, Senhor, neste lugar Amém? Amém 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 Amém. 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 Simone Almeida, Sandra Regina e Cícero Romão. Pelas almas de Elza Bueno Pedro, Valdivino Brito, Antônio Alves Azevedo, Joaquim Aleixo da Silva, Maria Olímpia Oliveira e Silva, Divino Cândido Unana. Neste sexto dia da nossa trezena, rezemos pelos viúvos que perderem determinado tempo da vida os seus companheiros. Nossa amada padroeira Santa Rita de Cássia, em sua vida exemplar, também experimentou essa dolorosa experiência. Ficou viúva com dois filhos e mesmo na dor, ela permaneceu firme na fé e no amor a Cristo, colocando em prática o perdão e a caridade. Que Santa Rita de Cássia esteja presente na vida destas pessoas, dando-lhes a certeza de que nunca estarão desamparadas ou sozinhas. Sede minha protetora. Canta Rita de Cássia e mesmo na dor, ela permaneceu firme na fé e no amor a Cristo, que o céu atende o seu pedido e como a flor que sempre encanta, pelo Senhor será ouvido. Abençoai Santa Rita a nossa devoção Adeus Senhor e a voz bendita nosso canto e gratidão Abençoai Santa Rita a nossa devoção Adeus Senhor e a voz bendita nosso canto e gratidão Cantemos Rita na família a cultivar além do amor De Deus na paz e na alegria guardi os filhos o cantor Abençoai Santa Rita a nossa devoção Adeus Senhor e a voz bendita nosso canto e gratidão Adeus Senhor e a voz bendita nosso canto e gratidão Cantemos Rita nosso canto e gratidão Adeus eleve sem cessar Certo de que no amargo pranto Certo de que no amargo pranto e gratidão Abençoai Santa Rita a nossa devoção Adeus Senhor e a voz bendita nosso canto e gratidão Queridos irmãos e irmãs devotos de Santa Rita Boa noite Boa noite Com alegria acolhemos cada um que vem rezar conosco Aqueles que nos visitam Também você que reza conosco Acompanhando pelas redes sociais Que Deus também te abençoe E te encontre Acolhemos hoje o Padre Fábio É de casa Conhece tudo e todos Então vamos acolhê-lo com a salva de palmas É muito bem-vindo Boa noite Boa noite Todo mundo bem? Boa noite Mais feio ou mais bonito? Mais feio Ó, então tá bom É coisa boa Eu também tô mais bonito Eu digo ói no espelho Rapaz, tá Grão fino o negócio, né? Que bom de poder se encontrar Pessoal aqui da Matriz Das capelas também Das comunidades rurais Maravilha É do meu rouco Um pouquinho afônico Então vocês fazem o exposto Entender aí Que a graça de Deus nos encaminha Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo Amor do Pai E a comunhão do Espírito Santo Estejam sempre convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo Um instante de silêncio Reconhecemos Diante de Deus Nossos pecados As faltas que cometemos Nossos erros Todos aqueles que foram a Jesus Com o coração arrependido Receberam o perdão E a paz interior E aqui estamos nós Nessa noite Na casa do Senhor Apesar de nossos pecados Nossos erros No livro do profeta Oséias O Senhor diz Vou amá-la novamente A figura da esposa Que era o povo de Deus E apesar dos pecados E apesar dos pecados Da idolatria E com confiança Busque a sua misericórdia Senhor Que vieste salvar Os corações arrependidos Que ele é eleição 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 Cristo ele é eleição 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 Eleição, eleição, eleição Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna Amém Entoemos juntos com alegria nosso hino de louvor Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor Deus em Pai, nós nos louvamos, adoramos, bendizemos Damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai Voz de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas me doai Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor Vós que está junto do Pai, como nosso intercessor Acolhem nossos pedidos, acolhem nossos pedidos Acolhem nossos pedidos, atendem nosso clamor Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor Com o Espírito Divino, de Deus Pai, no esplendor Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor Oremos Ó Deus, vinda nos que creem em Vós Glória dos humildes e felicidade dos justos Atendei com bondade as preces E saciai sempre com Vossa plenitude Os que anseiam pelas riquezas que prometestes Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém É graça divina poder participar da Eucaristia e ouvir a palavra do Senhor Nela encontramos a novidade de Deus, de seu amor e a força que precisamos Enquanto somos pelegrinos na terra Escutemos Leitura do ato dos apóstolos Lúcio de Sirene, Maneã, que foi criado junto com Herodes e Saulo Um dia, enquanto celebravam a liturgia Uma honra do Senhor E daí navegaram para Xipré Quando chegaram a Salamania, começaram a anunciar a palavra de Deus Nas sinagogas dos judeus Eles tinham João como ajudante Palavra do Senhor Graças a Deus Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor Que todas as nações vos glorifiquem, ó Senhor Que todas as nações vos glorifiquem, que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção E sua face resplandeça sobre nós Que na terra se conheça o seu caminho E a sua salvação por entre os povos Que todas as nações vos glorifiquem, ó Senhor Que todas as nações vos glorifiquem Exulte de alegria a terra inteira Pois julgais o universo com justiça Os povos governais com retidão E guiais em toda a terra as nações Que todas as nações vos glorifiquem, ó Senhor Que todas as nações vos glorifiquem, ó Senhor Que todas as nações vos glorifiquem Que o Senhor é nosso, Deus nos abençoe E o respeito em os confins de toda a terra Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor Que todas as nações vos glorifiquem Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor Que todas as nações vos glorifiquem Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Quero ouvir o que o Senhor irá falar Tua palavra vai minha vida transformar Luz para o meu caminho, verdade e vida Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João Glória a vós, Senhor Glória a vós. Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz Quem crê em mim, não é em mim quem crê, mas naquele que me enviou Quem me vê, vê aquele que me enviou Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim, não permaneça nas trevas Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz A palavra que eu falei, o julgará no último dia, porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar E eu sei que o seu mandamento é vida eterna Portanto, o que eu digo, eu o digo conforme o Pai me falou Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Parabéns, Senhor louvado Pesado irmão, Padre Gilson Jardene Paroco aqui em Santa Rita Senhor Edmar, prefeito municipal E mais autoridades aqui presentes Queridas famílias, povo de Deus Gente, levanta a mão quem é viúvo ou viúva, por favor Bem alto, deixa eu ver Amém Hoje nós estamos rezando por todos, mas principalmente por vocês Pelos viúvos Eu não sei porquê, mas tem mais mulher do que homem Estava recomendando para o Padre Gilson ali antes de começar a missa Quando passado, mês de outubro, nós fizemos um encontro com os viúvos Deu 40 viúvas e 1 viúvo Aí eu fiquei me perguntando Será que é porque os homens morrem mais? Ou é porque os homens não ficam viúvos em casa? Eu fiquei meio na dúvida assim Mas o número é meio desproporcional Né? 40 viúvas e 1 viúvo Mas que bom que vocês estão aqui Estamos rezando por vocês Daqui a pouco uma palavrinha também Dirigida a esse público tão especial Que tanto nos fala de Deus E que tem a ver inclusive com a vida da Padroeira aqui Da cidade Nós estamos dentro da casa de Deus Um lugar de oração, um lugar de encontro com Deus A nossa vida ela já é tão agitada É tanta coisa A gente não tem tempo para mais nada Se a gente for parar para pensar Né? A gente não tem tempo para mais nada E é por isso que quando você entra na igreja Na casa de Deus Primeira coisa Desliga Desliga do mundo lá fora Desliga das preocupações Desliga um pouquinho dos problemas E faça aquela experiência Do profeta Que quando estava perseguido Estava experimentando um momento difícil Sobe para o Monte Carmelo E primeiro vem uma tempestade Mas Deus não estava na tempestade Depois vem um barulho Um terremoto Deus não estava no terremoto Mas quando passa aquela brisa mansa Aquela brisa suave Ele sente a presença de Deus E a igreja é esse lugar É o lugar de nós fazermos A experiência de Deus Repito Preocupações Cansaço Deixa lá fora Jesus também no Evangelho Diz olha Vinde após mim Vocês que estão carregando O pesar dos fardos E eu vos aliviarei Porque o meu jugo é suave Eu sou manso e humilde de coração E é isso que nós precisamos fazer Quando entramos na casa de Deus Na primeira leitura de hoje Nós encontramos Um envio missionário Dois dos discípulos Saulo, Barnabé Receberam a incumbência Do próprio Deus O Espírito Santo Falando com os apóstolos Diz olha Separem para mim esses dois Rezem por eles E os enviem E esses dois Partiram Para terras longínquas Apesar das dificuldades Da época Hoje para fazer uma viagem É muito fácil Eu saí de casa Bem cedinho Dei aula Até um e meia da tarde Almocei Vim para cá Estou aqui Volto hoje ainda Muito fácil Mas na época Dos discípulos Não era tão simples Ou viajava-se De navio Ou então a pé E mesmo assim Esses homens Partiram Em nome Do Senhor Jesus Fortalecidos Pelo poder Do Espírito Santo Eles tiveram coragem De cumprir A sua missão E no Evangelho Duas falam Muito bonitas De Jesus Primeiro olha Eu vim ao mundo Como luz Jesus veio ao mundo Como luz Ele é a luz do mundo A gente sabe muito bem A diferença De quem anda na luz E quem anda nas trevas A pessoa que anda na luz De Deus A pessoa que está em Jesus Ela é livre São Paulo diz Nós não recebemos Um espírito de escravos Para termos medo Mas recebemos Um espírito de filhos Somos livres E aonde existe amor Não existe temor E nós caminhamos Na luz do Senhor Eu vim ao mundo Como luz Agora a pessoa Que caminha nas trevas Ela está sempre com medo Você já observaram Quando a luz elétrica Vai embora No período da noite Qual é a primeira reação Da maioria das pessoas É gritar E esse grito Não é à toa não É uma reação Quase que inconsciente Dizendo Eu estou com medo Porque a pessoa Que não está na luz Quando está nas trevas Ela acaba Sendo conduzida Pelo medo Observe por exemplo A pessoa Que faz coisas erradas Ela sempre Está no medo De ser descoberta Queira Deus Que isso nunca Tenha acontecido Por aqui Mas quando infelizmente Um marido Chega a trair A esposa Ou o contrário A esposa Chega a trair O marido O que é o medo De um ou do outro Ser descoberto Por que? A pessoa está nas trevas Ela está no pecado E aí aquele medo O filho Ou a filha Quando faz alguma coisa errada Quando apronta Fica com medo De ser descoberto Pelos pais O paroquiano Quando faz alguma coisa errada Fica com medo De ser descoberto Pelo padre Enfim Todos aqueles Que caminham Nas trevas Sempre carregam Algum tipo de medo Agora quem está na luz Eu vim ao mundo Como luz Está sempre em paz No ano de 1997 Alguns aqui ainda Não eram nem nascidos Eu li pela primeira vez Um livro do padre Robert de Grandes Sobre o dom da profecia E ele dizia Olha O primeiro sinal Da presença de Deus Na vida de um ser humano É a paz A pessoa que está na luz A pessoa que está em Deus Ela tem paz Experimenta dificuldade Experimenta Mas a alma está em paz Experimenta sofrimento Experimenta a doença Experimenta Mas a alma está em paz Até o velório De quem morre Estando na presença de Deus É diferente Quando uma pessoa Que caminhou na luz de Deus Chega o momento De se despedir desse mundo As pessoas até choram no velório Mas é um velório tranquilo Não tem desespero Quando morre alguém Meio duvidoso Pode observar O velório é desesperador Repito Porque a pessoa Que está na luz A pessoa que tem Deus Ela está em paz Olha para quem está Do seu lado aí Olha bem no oi da pessoa E fala para ela Você tem Deus? Então seu coração Está em paz Amém Mas Jesus também diz Eu não vim ao mundo Para condená-lo Não vim fazer isso Não, não vim julgar Eu vim para salvá-lo E essa é a grande notícia Que a igreja continua anunciando Jesus é o meu senhor E o meu salvador Hoje Lá com os meus alunos Lá no seminário A gente estava lendo O início do evangelho de São João Em paralelo com o livro Do profeta Oséias Não sei se vocês já leram Do antigo testamento O livro do profeta Oséias Quem já leu levanta a mão Quem nunca leu levanta a mão Quem vai ler levanta a mão Que bom Maravilha Amém Obrigado Jesus Porque vamos ler a Bíblia Né Mas é bonito No livro do profeta Oséias Você vê O que O que que é Deus Eu não vim para julgar Eu vim para salvar A relação de Deus Com o povo de Israel Sempre foi usada Simbolicamente Como se fosse um casamento Onde Deus É a figura masculina E o povo de Israel É a figura feminina É a esposa Nós tivemos retiro Com o pregador Ele ainda brincou É como se fosse A pova de Deus Não é o povo É a pova Né Mas é Essa figura bonita Um pertencente ao outro Mas aí lá no livro Do profeta Oséias A palavra diz Olha Mas vocês me traíram Vocês se prostituíram Com falsos deuses Com idolatria Tal, tal, tal Porque a idolatria Na Bíblia Também sempre foi comparada Com a prostituição Com o adultério E o adultério Também é uma idolatria Mas de repente Deus olha Para aquela mulher Adúltera Pecadora E diz Vou amá-la Novamente Vou perdoá-la Vou acolhê-la Esse é Deus Esse é o nosso Deus Para todos aqueles Que se aproximam Arrependidos Existe uma nova chance De beber Dessa fonte Do amor de Deus Esse ano Faço 12 anos De padre Esses 12 Quase 5 Foram aqui Vocês me ensinaram Separo Vocês são muito bons Não sei se eu aprendi Direito Não, mas vocês tentaram E ao longo desses anos Eu fui vendo A maravilha Que acontece No coração humano Quando a pessoa Se aproxima de Deus Arrependida E olha que Até esses ouvidos aqui Já chegou pecado De tudo quanto é jeito Que você possa imaginar De tudo Aliás Tem uma figura Aqui em Santa Rita Que é com uma Adminha Ela diz Em ouvido de padre É igual pinico Nunca chega coisa boa Quem vai confessar Não vai trazer É pecado Mas é bonito Quando você vê O antes e o depois É incrível O antes e o depois O Deus que perdoa O Deus que ama Novamente E por fim Uma palavrinha Para os viúvos É uma fase Da vida difícil Vocês sabem disso Aqui também Tem uma senhora Que já perdeu Filhos e perdeu O esposo Quando morava aqui Eu tive a oportunidade De perguntar pra ela Porque eu sempre tive Curiosidade de saber Eu quero que você escuta O que que dói mais Perder os filhos Ou perder o esposo Achei muito sábia A resposta Ela disse Em padre Na hora Dói mais perder o filho É uma dor muito grande Mas ao longo da vida É o esposo Que a gente perde O companheiro Os filhos Mais cedo ou mais tarde Vão sair de casa Mas quando a gente perde O companheiro É muito duro É muito difícil E é por isso Primeiro Sempre visitem Os viúvos Ou as viúvas Vai lá Vai tomar um cafezinho Os filhos gostam De fazer café Vai tomar um cafezinho Os que não gostam Faz suco Não é com a Gerarda Faz um que suco Vai visitar os viúvos Não deixa eles sozinhos não Vai rezar junto com eles Vai rezar o terço Minhas velhinhas viúvas Gostam de rezar um terço Que é uma beleza Vai rezar junto Você filho Que o pai Ou a mãe Ficou viúva Ou viúva Dê muita atenção Cuida Não deixa eles envelhecerem Na solidão É muito triste Ver um idoso Que vai caminhando Para o fim da vida Na solidão Muito difícil E repita Essa perca do companheiro É muito sentida A pessoa sente Né? E segundo Quem aqui é casado? Levanta a mão por favor Levanta a mão esquerda Que é para ver Se vocês estão de aliança Tem gente que não está Aliança é para ser usada No dedo Não é para ser usada No bolso Nem na carteira Principalmente Quando você estiver sozinho E longe um do outro Viu? Vocês que estão casados Primeira coisa Quem não está de aliança Arruma uma para usar Tá? Aliança significa Que você tem dono Você tem dona Né? Eu não sou casado Não, mas a minha está comigo Eu sou da igreja A igreja é minha Mas temos um caso De amor Né? Mas olha Vocês que estão casados Às vezes vocês perdem Muito tempo Brigando um com o outro E esquece Que vai chegar a hora Que um ou o outro Vai ficar Viúvo Vai ficar Levanta a mão Os maridos Os homens casados Será que é o sexto Que vai morrer primeiro? Levanta a mão As mulheres casadas agora Será que é o sexto Que vão morrer primeiro? Pois é Um dos dois vai É Eu não conheço Não sei se o Padil Os conhece Mas eu não conheço Um casal Que morreu os dois No mesmo dia É Eu conheço Uma história De um que morreu Quase no mesmo dia Mas não foi no mesmo dia Isso passou na televisão Uns anos atrás A mulher ficou viúva Né? O Mário morreu E o velório Ia ser Numa cidade Distante Aí colocaram O caixão Na funerária E a viúva Foi no banco da frente Lá junto com o motorista E aí Parece que teve Um engarrafamento O carro freou Bruscamente O caixão veio PAP Na nuca Da pobre Da viúva PAP Morreu ali Mas não foi no mesmo dia Né? Eu não conheço Você conhece Alguém que morreu no mesmo dia? Casal? Conhece? Olha, o Padre conhece Mas é raro estranho Olha, o seu Mário Cabrito Lá de Campinho Norte Eles Tiveram sorte Não sofreram Mas salvo Raríssimas exceções Um vai primeiro Um vai primeiro Então cuida Enquanto eles não estão viúvos Nem viúva Cuida Eu sei Eu sei Que tem defeito Tem Tem um bocado de problema Tem Eu sei que tem Mas depois que um vai embora Faz uma farta Faz Por um lado descansa Mas por outro faz falta Zela Cuida Peçam a Deus A graça De envelhecer Juntos E quem está na luz Tem paz Mesmo que o digníssimo Lá não queira muito Negócio de Deus Mas você quer Você tem paz Você vai levar paz Para ele Às vezes a mulher Não quer saber muito De igreja Mas você quer Você vai levar paz Para ela Então cuida Um do outro Para que quando chegar A viúvez A consciência esteja Tranquila Em paz E para quem está novo Solteiro Não se esqueça Que vocês vão envelhecer Viu Aliás Queira Deus Que vocês envelheçam Se não Vai morrer cedo demais Então aprenda A cuidar dos idosos Aprenda a cuidar Principalmente se já está viúvo Dá atenção Dá carinho Seja luz de Deus Na vida de quem Já trabalhou muito Já labutou muito E encerrando Para quem é casado Aprenda a cuidar Um do outro E a ter a presença De Deus Porque Às vezes o casal Tem tudo Mas se não tem Deus Não tem nada E às vezes não tem nada Mas quando tem Deus Tem tudo Aconteceu um fato Comigo Em 2010 Quando eu era reitor Lá em Uruaçu Acho que eu já até Contei por aqui Eu estava indo Celebrar a missa Lá na paróquia São Sebastião E do seminário Lá é meio longinho E eu estava saindo Bem mais cedo E quando eu estava saindo Chegou um casal Um carrão Chique Branco Esses carros Modernos E dentro do carro Saiu uma mulher Bonita demais Eu indo E ferreita Mas se eu não fosse padre Mas já era E ela era casada Também Mas não é que ela desceu Do carro Eu já agradeci a Deus Porque eu era padre Porque ela já desceu Brigando com o marido Metendo no grito E o marido Já desceu do outro lado Também brigando Aquela coiseira Eu falei Jesus amado Ainda bem que eu sou padre Glória a Deus Aí Fui calma Olhei para o relógio Ainda tinha uns Meia hora Fui vem cá Entrei lá para o escritório Conversei com eles Eles acalmaram um pouco Fui Olha eu tenho que ir embora Eu tenho que celebrar a missa Rezei com eles O cara era engenheiro Tinha um Casarão lá em Uruaçu Carro chico Mulher bonito Calma E foi embora Na hora que eu vou chegando Na paróquia São Sebastião Ali na avenida Coronel Gaspar Um outro casal me para Fui pronto Hoje é o dia Aí Parou o casal Só que esse não estava Num carrão Estava numa carroça Quem já andou de carroça Aqui Levanta a mão Deixa eu ver Aliás Se eu não me falho a memória Quando eu cheguei aqui A Juliana estava de braço quebrado Porque tinha caído numa carroça Se não me falha a memória Né Que é dor Quebrou mais não Né Você ainda anda de carroça Ainda anda de carroça Então tá bom Casal numa carroça Coitado da mulher Feia É sério Feia Um homem feio Mas parou Falou Seu padre Está indo para a missa Eu falei Nós também Aí eu lembro direitinho Ele segurou a rédea Do bicho lá Com a mão esquerda E a mão direita Ele passou assim No ombro Da Da digníssima dele Né Se a sua mulher estiver do lado Passa o ombro Passa a mão aí No ombro dela Aí Olhou para mim Ele deu um sorriso Que eu nunca esqueci Porque o coitado Não tinha os dentes Da frente Aí ficou fácil Lembrar do sorriso dele Né Ele falou Olha padre Isso aqui é o maior tesouro Que eu tenho na minha vida Isso aqui é a mãe Dos meus filhos Sabe Aí eu Dei a benção Fomos para a missa Estou lá na sacristia E fiquei pensando Meu Deus O que é a vida de Deus O que é a presença de Deus Na vida de um casal Né Chegou lá Um cara Bonitão Num carrão Com mulherão Tinha um casarão Mas não tinha Deus Chegar brigando Um com o outro O outro Coitado Não tinha casarão Não tinha carrão Não tinha mulher Não tinha nem dente O coitado Né Mas tinha Deus Tinha Deus Vai ser uma viúvez Diferente Vai ser uma viúvez Diferente Então vocês estão casados Zelam um do outro Tem defeito Tem Eu sei que tem Mas tem qualidade Também Depois vocês já estão juntos Há tanto tempo Né Eu sei que alguns defeitos Vão aparecendo Mas é na velhice Mas paciência Cuida Para que quando chegar A hora Né Que você esteja Igual diz São Pedro Que a minha consciência E a minha alma Esteja Em paz Pura Sem mancha Amém Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Amém Vamos ficar em pé Levar a Deus Nossas preces Com muita confiança Dirigindo a Deus Nossa oração comunitária Nossa resposta será Santa Rita de Cássia Santa Rita de Cássia Intercedei a Deus A Deus por nós Por todos os desesperados Os viúvos E assim sentam-se livres e felizes Em vosso amor misericordioso Nós vos pedimos confiantes Santa Rita de Cássia Intercedei a Deus por nós Pedimos Senhor Pelos enfermos Que sejam firmes na fé E as bênçãos Sobre nossos festeiros Noveneiros Visitantes Devosos de Santa Rita de Cássia Que participam dessa trezena Que tem em suas mentes E seus corações A certeza da presente de Jesus Em suas vidas E em suas famílias Nós vos pedimos confiantes Santa Rita de Cássia Intercedei a Deus por nós Para que a exemplo de Santa Rita de Cássia Na busca da santidade Ilumine a nomeação Episcopal do Padre José Francisco Como bispo Eleito para a diocese de Iparamiri, Goiás Louvemos a Deus pela sua vida E vocação Que Nossa Senhora Mãe dos Sacerdotes Guie seu ministério Episcopal Nós vos pedimos confiantes Santa Rita de Cássia Intercedei a Deus por nós Ser igreja É uma dádiva de Deus A quem Santa Rita de Cássia Sempre dedicou sua vida a Deus Pelo Santo Padre ou Papa A quem nossos santos devotaram Grande respeito e obediências Pelos bispos, sacerdotes A quem reverenciaram Pelo Sagrado Ministério Nosso Parco Gilson Jardene E pelo Padre José Fábio de Sena Para que eles continuem sendo Fieis servidores no Evangelho Sempre dispostos a servir o povo de Deus Nós vos pedimos confiantes Santa Rita de Cássia Intercedei a Deus por nós Tudo isso ao Pai Nós vos apresentamos e pedimos Por Jesus Cristo, vosso Filho Que convosco vive e reina para sempre Amém Amém E o sol recebe a cor, quando a uva se torna prece, na oferta do nosso amor. Damos graças pela vida, derramada neste chão, pois és Tu, ó Deus da vida, quem dá vida à criação. Damos graças pela vida, derramada neste chão, pois és Tu, ó Deus da vida, quem dá vida à criação. La, 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 la O Teu povo canta a certeza, traz a vida em procissão. Abençoa a nossa vida, o trabalho redentor. As colhidas repartidas para celebrar o amor. Abençoa a nossa vida, o trabalho redentor. As colhidas repartidas para celebrar o amor. Quando o trigo amadurece e do sol recebe a cor. Quando a uva se torna prece na oferta do nosso amor. Damos graças pela vida derramada neste chão. Pois és Tu, ó Deus da vida, quem dá vida à criação. Damos graças pela vida derramada neste chão. Pois és Tu, ó Deus da vida, quem dá vida à criação. Lá, lá, iá. Lá, lá, iá. Lá, lá, iá. Orar irmãos e irmãs para que essa nossa família reunida em nome de Cristo Possa oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba Senhor por tuas mãos este sacrifício Para a glória do seu nome e para o nosso bem de toda a Santa Igreja Ó Deus que pelo sublime diálogo deste sacrifício Nos fazeis participar de vossa única e suprema divindade Concedei que conhecendo vossa verdade lhe sejamos fiéis por toda a vida Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É o nosso dever e a nossa salvação Na verdade é justo e necessário nosso dever e salvação Dar-vos graça sempre e em todo lugar Mas sobretudo neste tempo solene Em que Cristo nossa Páscoa foi imolado Vencendo a corrupção do pecado Realizou uma nova criação E destruindo a morte garantiu-nos a vida em plenitude Unidos à multidão dos anjos e dos santos Transbordando de alegria pascal Nós nos aclamamos cantando Santo, 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 santo É o Senhor Deus do Universo O céu e a terra proclamam vossa glória Bendito que vem em nome do Senhor Todos juntos Osana Osana, na-na-na-na-na Osana, na-na-na-na-na Bendito que vem em nome do Senhor Osana, na-na-na-na-na Osana, na-na-na-na-na Bendito que vem em nome de Deus Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade Santificai, pois, estas oferendas Derramando sobre elas o vosso Espírito Afim de que se torne para nós o corpo e o sangue De Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso Santificai nossa oferenda, ó Senhor Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão, deu graças e o partiu E deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo que será entregue por vós Do mesmo modo, ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Eis o mistério da fé Anunciamos, Senhor, a nossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde, Senhor Jesus Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho Nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida E o cálice da salvação E vos agradecemos porque nos tornastes dignos De estar aqui na vossa presença E vos servir Recebei, ó Senhor, a nossa oferta E nós vos suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo Num só corpo Fazei de nós um só corpo e um só Espírito Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco E todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs Que morreram na esperança da ressurreição E de todos os que partiram desta vida Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos Enfim, nós os pedimos Tende piedade de todos nós E dai-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus São José, seu Esposo Com os santos apóstolos, Santa Rita E todos os que neste mundo vos serviram Afim de vos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo, vosso Filho Concedei-nos o convívio dos eleitos Por Cristo, com Cristo e em Cristo A voz deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém O Senhor nos comunicou o seu Espírito Com a confiança e a liberdade de filhos e filhas Digamos juntos Pai nosso que estás nos céus Livrai-nos de todos os males Ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai E o Espírito Santo Amém A paz do ressuscitado Esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu O Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tem de piedade de nós O Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tem de piedade de nós O Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Quem com a minha carne Bebe meu sangue Permanece em mim E eu nele Eis o Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno Quem entreis em minha morada Mas dizei uma palavra E serei salvo Amém 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 Que bom Senhor Amém 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 E contigo e partilhar da mesma mesa, te olhar, te tocar. E te dizer, meu Deus, como és lindo, te olhar, te tocar. E te dizer, meu Deus, como és lindo, ó meu Senhor, sei que não sou nada. Sem merecer fizeste em mim tua morada. Mas ao receber-se perfeita comunhão, se cria só em ti. És em mim, minha alma diz, meu Deus, como és lindo. Sou em mim, és em mim. Minha alma diz, meu Deus, como és lindo. Que bom Senhor, irá o teu encontro. Poder chegar e adentrar a sua casa. Sentar-me contigo e partilhar da mesma mesa. Te olhar, te olhar, te tocar. Te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo. Te olhar, te olhar, te tocar, te tocar. E te dizer, meu Deus, como és lindo. O meu Senhor, sei que não sou nada. Sem merecer fizeste em mim tua morada. Mas ao receber-te perfeita comunhão, se cria só em ti. És em mim, és em mim. És em mim, és em mim. Minha alma diz, meu Deus, como és lindo. Amém. Vamos pedir a Jesus a graça da paz interior, da luz, da vida, para nossas casas, para nossas famílias. Principalmente se você tem idoso em casa. Se tem um viúvo, uma viúva. Talvez o papai ficou viúvo, a mamãe ficou viúva. Peçamos a Deus a graça da paz interior. E que essa paz também conforte, fortaleça o coração não só dos nossos viúvos, mas de todos os nossos idosos. Essa riqueza da igreja, essa cabeleira branca, bonita. Que a graça de Deus traga paz. Mas o Senhor virá, Ele não tardará. Que eu seja santo, santo, santo. Pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. E aí com os olhos fechados, pede a Jesus a graça da santidade. Da santidade que te prepara para a vida eterna. Da santidade que te prepara para enfrentar também as longas e pesadas lutas desse mundo. Que a santidade te fortaleça para enfrentar doença, física ou espiritual. Tem muita gente caindo na depressão. Que a santidade, santidade é Deus em nós. Nos fortaleça. Que santidade de vida, que homens devemos ser. Pois se tudo no céu e na terra, o Senhor chamará. Que respeito para com Deus. Que luta devemos travar. No novo céu e na nova terra, iremos morar. Somos o Senhor tua igreja. Somos o Senhor tua igreja. Que aguarda e apressa a sua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Mas o Senhor virá. Ele não tardará. Que eu seja santo, santo, santo. Pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida, apresse o Senhor e ele logo virá. Mais uma vez. Somos o Senhor tua igreja. Somos o Senhor tua igreja. Que aguarda e apressa a sua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. E agora só vocês, bem bonito. Mais o Senhor virá. Mais o Senhor virá. Ele não tardará. Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 santo. Pois Deus é santo. Que a santidade da minha vida, apresse o Senhor e ele logo virá. Vamos ficando de pé. Levanta a mão lá para o céu. E pede assim, Senhor meu Deus. Senhor meu Deus. Fortalece-me. 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 Na luta pela santidade. Na luta pela santidade. No cuidado com os idosos. No cuidado com os idosos. Com os doentes. Com os doentes. Com os viúvos. Com os viúvos. Com os mais necessitados. Com os mais necessitados. Que eu me santifique, Senhor. Que eu me santifique, Senhor. Todos os dias da minha vida. Todos os dias de minha vida. Rezando mais. Rezando mais. Amando mais. Amando mais. Com mais paciência. Com mais paciência, Senhor. Com mais fé. Com mais fé. Que eu caminhe na luz. Que eu caminhe na luz. E nunca. Jamais. Jamais. Permaneça nas trevas do pecado. Permaneça nas trevas do pecado. Que eu seja salvo, Senhor. Pelo poder do teu sangue Pela força do teu sangue redentor Pelo poder da tua cruz E que a tua volta Seja um momento de glória Para mim E para toda a minha família Somos Senhor tua igreja Somos Senhor tua igreja Que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa Que o Senhor nos encontre em paz Puros e sãos Mais uma vez Somos Senhor Somos Senhor tua igreja Que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa Que o Senhor nos encontre em paz Puros e sãos Erga tua mão Erga a mão para o céu E canta bem forte Mas o Senhor virá Mas o Senhor virá Ele não tardará Que eu seja santo, santo, santo Pois Deus é santo, santo, santo Que a santidade da minha vida Apresse o Senhor Ele logo virá Que o Senhor nos encontre em paz Puros e santos Oremos Ó Deus de bondade Permanecei junto ao vosso povo E fazei passar da antiga nova vida Aqueles a quem concedestes A comunhão nos vossos mistérios Por Cristo nosso Senhor Amém Enviai Enviai Senhor Muitos operários Para a vossa Mestre Pois a Mestre Pois a Mestre É grande Senhor E os operários E os operários São poucos E eu quero te convidar hoje Rezemos juntos Rezemos juntos por ele Com toda fé Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Podem se assentar E aí Aproveitando essa oportunidade Para o rebanho Para o rebanho da nossa Diocese de Uruaçu Para discernir a vocação E fazer boas escolhas Nossa festa prossegue Sexta, sábado E domingo tem uma programação especial Domingo Às nove da manhã Nós temos A missa Com as crianças Dedicada A valorizar a devoção de Santa Rita Também para os pequenos É tão bonito Esses dias Eu vi um pequeno Que saia da catequese E falava para o outro Sobre a história de Santa Rita Depois Vi Nas redes sociais Foto de alguns grupos De catequeses Que foram lá na entrada Rezar Aos pés da imagem Parabéns às catequistas A imagem de Santa Rita Que fica lá na porta E assim a gente vai crescendo Essa bonita devoção Que é nossa Que Deus plantou aqui Nesse chão Então Às nove da manhã Domingo Missa Com a consagração A apresentação Das crianças A nossa querida padroeira Santa Rita de Cássia Quem ainda não deixou o nome E quer consagrar Seu filho Afilhado Por favor Ligar no escritório paroquial Enquanto ainda dá tempo Tá Deixar o nome Para a gente Saber E poder emitir O certificado Bonito De apresentação De consagração Como a lembrança Desse dia Da nossa festa De dois mil E dezenove Desse momento Tão sublime Onze horas Almoço Caipira Você é convidado A participar conosco Vai ser servido aqui O tempero Você conhece As misturas São aquelas E O ambiente É agradável Então participe conosco O ingresso Custa dez reais Somente dez reais Duas da tarde No domingo Nosso leilão de gado Domingo Duas da tarde Leilão de gado Lá na fazenda Do seu Sebastião do Homero E Nós agradecemos Desde já Aqueles que tem Nos ajudado Doando Bezerros Porcos Cabritos Frango Aquilo que você tem Lá na sua propriedade E divide conosco Eu tenho visitado As fazendas Esses dias E é tão bom Tem sido gratificante Já tenho feito isso Outros anos também Encontrar ali Aqueles irmãos Que vivem Daquela experiência De cultivo do chão De cria E recria De animais E que querem também Contribuir com Deus Na sua obra Dando o que tem de melhor E aí eu levo O que eu tenho de melhor Também que é Deus A benção Então obrigado Que Deus Te retribua E a nossa festa Não termina no domingo não Domingo à noite Tem missa Solene Décimo Primeiro dia Da nossa Décimo dia Da nossa novena E depois Segunda Nós continuamos Com a trezena Terça E quarta-feira Nós encerramos Com a missa das rosas E não tem desculpa Porque é feriado Terça e quarta Então você pode vir rezar E como é terça e quarta Feriado Acho que emenda tudo Então Quem é de Santa Rita Não tem desculpa E quem é de fora É só organizar a agenda Que dá pra vir rezar Conosco também Amém? Depois da missa Nós temos a parte social Com as nossas barraquinhas O bingo Acho que hoje tem até som ao vivo Também Pra nos animar Não deixe de participar conosco Cada dia eu tenho contado Uma curiosidade De convívio nosso Entre os padres Hoje recebemos o padre Fábio E eu quero Aproveitar pra recordar Uma lembrança boa O padre Fábio Junto com outros padres Foram responsáveis Por tocar e cantar Na minha ordenação Lá em Campo Norte No ano de 2013 Obrigado padre Por ter colocado Seu dom a serviço Ali também É sempre bem vindo aqui Pedimos os nossos Festeiros que se aproximem Para homenagear O padre Fábio Que celebra conosco Boa noite padre Fábio Foi ter uma surpresa Que eu nem sabia Que era eu que ia homenagear O senhor Foi de surpresa Mas falar O senhor não precisa Preparar não O padre Fábio É uma pessoa Que sempre Nós trabalhamos juntos Que nós Fomos festeiros Jugo você Foi o primeiro par De Santa Rita E Santa Rita É muito abençoada Levou o padre Fábio Pra outra cidade E nós Ficou achando difícil Eu mesmo Foi um que cramei Muito pra ele Quando é fé Vem o padre Gilson Que é essa benção De Deus por nós Muito obrigado Padre Fábio Obrigado Obrigado Então Que bom É sempre bom retornar aqui A gente realmente sente em casa A única coisa que eu assustei É que os meninos Estão tudo grande Crescidos Os meninos bonitos Coisa boa Alguns que eram feinhos Rapaz Continua feio Continua feio Agora uns que eram bonitos Aí está bonito Que bom Vocês firmam na fé Permaneçam unidos Essa devoção Que já Passa de meio século Passa de meio século Então Eu lembro que em 2012 Nós celebramos O jubileu 50 anos Passa de meio século É mais velho Que muitos de nós Permaneçam firme Devotados Em Santa Rita Ninguém que se aproximou Das coisas santas Ficou no prejuízo Ao contrário Quem se afastou Se deu mal Então parabéns Parabéns A todos os devotos Cada uma das devotas Zelem bem Desse pedaço de chão É um privilégio Poder ter como padroeira Santa Rita de Castro Então parabéns Deus nos abençoe E obrigado Pato pelo convite Fiquei muito feliz E pode chamar de novo Que eu volto Tá bom Hoje não estou nos melhores dias Porque na verdade Estou com um mês de gripe Eu treino um sara Não é paciência Deus é grande Vamos ficar em pé Vem aqui para frente Todos os viúvos Vem para cá Quem é viúvo Vem para cá Vem Vem para cá Os viúvos As viúvas E os viúvos Isso Vai que nós arrumamos Um casamento Aqui para os ex Vai Fiquei de frente Vem Vem a viúvada Tudo para cá Busca lá Dom Marinho Inácio Da cadeia de roda Olha aí Vamos casar de novo Porque não quiser Porque é tudo bonito Vem para cá Fiquei de frente Isso Aqui é uma velha Que faz hemodiálise Olha Não estou falando Olha o tanto de viúva Só um viúva Olha aí Está vendo como é O trem Só o seu João Guia Véi Embão Rezador Cuidou da esposa Até o último momento Véi Santo Vem 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 Bota aqui Pertinho de mim Vamos estender as mãos Sobre nossos viúvos Ajuda a passar No fio Ajuda aí Vitória Isso Estenda suas mãos Pai Santo Recebe todas as dores Todo o sofrimento A saudade As enfermidades físicas E espirituais Concedem saldo do corpo Proteção da alma E a graça da perseverança Todos esses viúvos Recebe esse coração Que às vezes chora Sozinha em casa Com saudade Mas que a vossa bênção Seja sempre um consolo Um momento de fortaleza E de paz interior Nossos viúvos Serão abençoados Porque o Senhor Vai derramar o seu amor Nossos viúvos Serão abençoados Porque o Senhor Vai derramar o seu amor Derrama, ó Senhor Derrama, ó Senhor Derrama sorrindo o seu amor Derrama, ó Senhor Derrama, ó Senhor Derrama sobre eles O seu amor E o dia que você estiver em casa Chorando, sofrendo Lembra que Santa Rita Também ficou viúva Viu? Lembra disso Também ficou viúva E permaneceu firme a Deus Então, do fundo do nosso coração Levanta as duas mãos lá em cima E se batendo muita palma Viva Santa Rita! Viva! Viva a nossa padroeira! Viva! Abençoai Santa Rita A nossa devoção A Deus, Senhor E a voz bendita Nosso canto e gratidão Mais uma vez Viva Santa Rita de Cássia! Viva! Viva os nossos viúvos! Viva! Amém! Não sei se precisa casar mais não Pode tudo consagrar a Jesus Né? Você tá querendo casar ainda, Senhor João? Tá não, né? Tá namorando? Mais ou menos? Ó! Tô falando Não fica homem viúvo não É só as mulheres O Mário Gerardo Quer casar de novo? É, tá vendo? As mulheres ficam viúvas Os homens Os homens Casam depois É terrível É, por isso que ele Por isso que ele faz Encontro de viúva Só dá mulher Por isso que ele faz Encontro de viúva Só dá mulher É danado Os homens Ou morrem mais cedo Ou casa tudo Vamos dar a benção, gente Depois da benção Não vai ninguém embora, não Vai lá pra barraquinha Vou tá lá Abraçando todo mundo Vai pra lá Dá umas pruseadas por lá O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Boa festa E deem paz O Senhor vos acompanhe Graças a Deus Rosas perfumadas Nas mãos de Deus Rosas milagrosas Em minhas mãos Rosas perfumadas Nas mãos de Deus Rosas milagrosas Rosas em minhas mãos Nesta celebração Minha oração Interceda por nós Santa Rita de Deus Nesta celebração Minha oração Interceda por nós Santa Rita de Deus Santa Rita de Deus Rosas perfumadas Nas mãos de Deus Rosas milagrosas Em minhas mãos Rosas perfumadas Nas mãos de Deus Rosas milagrosas Minhas mãos Minha fé em Jesus Eu vou professar Minha devoção Deus te abençoe